Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosa e hoje eu vou responder pra vocês a pergunta quando a criança está preparada para ir ao cinema pela primeira vez? Hoje eu vou estar aqui muito mais como mãe. Por quê? Tem muitos especialistas que dizem que a idade certa pra criança ir pela primeira vez no cinema seria entre os 5 e 8 anos de idade, porque a criança consegue se concentrar muito mais. Acontece que existem crianças de 3 anos de idade que já vão no cinema numa boa. E é isso que eu quero contar um pouco pra vocês hoje. Ah, Rosa, mas o meu filho adora desenho, adora assistir televisão. Gente, isso ainda não significa que o seu filho está preparado pra isso, porque a concentração de uma criança de 1 ano, de 2 anos, é muito mais curta do que de uma criança mais velha. Como saber que o seu filho está preparado para ir ao cinema pela primeira vez? O seu filho já assiste um desenho ou um filme de desenho na televisão do começo até o fim? Ele consegue se concentrar até o final? O seu filho, ele consegue já distinguir um pouco entre a realidade e a fantasia? Isso é um ponto muito importante. Eu sei que a ansiedade é muito grande e que nós como mães queremos fazer tudo o mais rápido possível, porque a gente quer viver essa experiência. Espera, tem paciência, que esse momento especial vai chegar sim e vale muito a pena. Até porque quando você vai com crianças bem mais novas, bebês de 0 a 2 anos, você vai ter que estar preparada, preparado, para levantar várias vezes durante a sessão, ou abandonar a sessão muito mais cedo do que deveria. A criança começa a chorar, tem medo, não consegue distinguir o que é verdade, o que é mentira. E daí fica tudo mais caótico e pode gerar toda uma frustração, tanto para a família quanto para a criança. Eu já queria ter levado a Sofia um pouco mais cedo, não vou mentir para vocês, mesmo sabendo que a Sofia não se concentrava até o final de um desenho ou de um filme na televisão. A Sofia, ela tem 3 anos e o mês passado nós fomos com a Sofia pela primeira vez ao cinema. E foi um momento muito especial, ela adorou. Eu e o papai dela também ficamos muito felizes de estarmos compartilhando desse momento com ela. Ela ficou super feliz e depois pediu o tempo todo, Mamãe, mamãe, quando é que nós vamos ver a Dory de novo? Porque nós fomos assistir pela primeira vez procurando a Dory. O tempo todo ela contava para as amigas, Ai, olha, a gente foi ver um lugar que tinha uma televisão bem grande e nós comemos muita pipoca. No final aqui da minha explicação vocês vão ver como foi a nossa saída ao cinema. Nós moramos aqui na Alemanha, então pode ser que vocês vejam algumas coisas um pouquinho diferentes. E antes disso, quero dar as dicas mais importantes de todas para vocês. Primeiro, como eu disse, tenha paciência. Segunda, também vá preparado para que muitas coisas possam acontecer. Antes de entrar na sala do cinema, vai ao banheiro com a sua criança. Se a sua criança ainda usa fralda, vai no banheiro também, já coloca uma fraldinha fresca, tá? Compre uma pipoca. A pipoca ajuda muito porque ela se concentra muito mais comendo a pipoca e assistindo, sabe? Senta perto da porta de saída e sempre tem uma parte que separa, né? A parte de trás, as cadeiras de trás e as cadeiras da frente, que é esse corredor do meio que ele é bem mais largo. Então é uma ótima opção para crianças menores. Então como aqui é muito frio, nós sempre temos casacos. Então eu sempre coloco os casacos para ela poder sentar em cima e ficar um pouco mais alta. Tenta durante o filme, tá? Puxar uma conversa com o seu filho se você vê que ele está muito caladinho. Porque aí ele começa a se concentrar, sabe? E começa a entrar nesse mundo. E às vezes os desenhos, eles têm um sustinho. Só tem alguma coisa triste que mostra. E para a criança não ficar um pouco confusa. Você conversa, ai, que bonitinho, né? Olha que legal. Para o filho saber, olha, mamãe e papai está aqui. Pode colocar o filho no colo também. Mas apesar que eu digo para vocês, a Sofia sempre fica na cadeira dela. Uma boa parte do filme. Já quando está lá pelo finalzinho, que ela já começa a ficar mais cansadinha da posição. Então ela vem para o meu colo. Gente, se a sua criança começa a ficar inquieta, não força. Levanta e vai embora para tornar o dia mais gostoso. O primeiro filme é bom você escolher uma coisa que a sua criança se interessa. Se a sua criança se interessa por animais, procura um filme de animal. Se a sua criança se interessa por filmes de princesas ou príncipes, heróis. Então vai assistir um filme assim. Antes de ir para o filme, comece a já contar um pouco da história em casa. E depois do filme, converse com a sua criança. E aí, o que você achou? Foi legal? O que você viu? E se você for pela primeira vez com a criança, vai com o adulto que te acompanhe também. Porque na hora que a criança diz que quer ir no banheiro, fica um pouco confuso você ter que pegar todas as suas bolsas, sei lá o que você tem tudo com você. Levantar, ir ao banheiro, botar a criança no banheiro, depois volta com todas as bolsas. E foi uma experiência muito gostosa que eu gostaria de compartilhar agora com vocês. O que é que tu acha da gente ir para o cinema hoje? Muito. Qual é o filme que a gente vê? Vamos escolher o filme? Cubo. O que é que você acha? Vamos ver esse cubo? Sim. Olha, tem hoje. Domingo, às 11h45 da manhã. Evite levar as crianças também no horário do soninho delas. A minha filha ainda dorme duas horas ao dia. E nós vamos às 11h da manhã. Uma coisa importante também a observar é que em alguns cinemas eles deixam você levar o assento do carro para a criança. Para que elas fiquem um pouco mais altas. Vamos, vamos, vamos. Vamos e vocês vêm conosco. Olha, a gente viu o comercial deles, né? E aqui com esse cartão que nós temos, que nós juntamos pontos e que compramos online, nós vamos colocar aqui na maquininha e buscar o nosso ticket. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero ver se o meu foco. Olha como eu disse que a gente colocou casaca que está ela e tem um suquinho também. Então a sessão acabou, Sofia adorou, né Sofia, durante o time ela precisou ir rapidinho no banheiro, mas tudo bem. Eu aconselho muito, muito vocês a fazerem coisas como essa, porque é um momento muito especial. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosa. Eu sou Sofia. Eu não sabia.